O Tamanqueiro 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 Tira e bota Bota e tira Tira e bota sem parar O Tamanqueiro O Tamanqueiro O que ele é? Tamanqueiro O que que ele é? Tamanqueiro O que que ele calça? Taman O que que ele calça? Taman Se toca viola é... Violeiro Se escreve bicho é... Vixeiro Vixeiro Se toma birita é... Viriteiro Se anda de motoqueiro Motoqueiro Chacrinha é um velho Guerre Guerre Carnaval é no verde Beberes Beberes E o povo está sem Dinhe Dinhe O padre é o fe Beberes Beberes Carnaval é no verde Beberes Beberes E o povo está sem Dinhe Dinhe O padre é o fe Beberes O povo está sem Dinhe Carnaval é no verde Beberes E o padre é o fe Beberes O povo está sem Dinhe Carnaval é no verde